E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Mushoku Tensei. Já chega deixando o like pra dar aquela força que o seu like me ajuda muito mesmo, é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts e quer fazer uma maratona dos próximos episódios, considere virar um membro do canal, porque os membros recebem os vídeos antecipadamente e também tem vários outros benefícios. Confere tudo aí, é só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição, tem mais de 100 vídeos exclusivos, você vai fritar demais. E agora, bora pro react. Bora lá. É, eu também não vê. É. 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 Acho que num geral esse arco da escola aí não tô achando tão legal. Ah lá, não. Que bom! Que bom! Ué! Como você estava disfarçando? Tem uma disfarçadinha. Ah tá! Tá muito ruim! Ah tá! Ah... Ah... Ah! 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 E aí O que é isso? Ah, interessante Eu acho que ele vai fazer merda, hein, mano Eu acho que ele vai fazer merda Que isso, mano O professor tomando um monte Eu acho que ele vai fazer merda Eu acho que ele vai fazer merda Eu acho que ele vai fazer merda Olha aí, mano Ih, não deu certo, não Imagina conseguir fazer isso Olha aí E aí E aí Meio que tá mostrando a rotina dele né E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.